Rapaziada, seguinte, tô começando esse vídeo aqui, mano, desesperado. O que aconteceu? Eu e a Natália, a gente saiu hoje de casa pra fazer algumas coisas e tudo mais com o meu irmão. E só que aí, quando a gente preparou, falou que ia voltar pra casa, eu não achei mais a minha chave. A chave da minha casa, eu perdi a chave de casa, exatamente. Já procuramos em todos os lugares onde a gente foi, não estamos encontrando de jeito nenhum essa chave, de jeito nenhum. Nossa esperança agora é de que ela esteja na porta de casa, tá? É de que eu tenha esquecido ela em casa mesmo, às vezes não tranquei a porta, deixei a porta aberta, destrancada e esqueci a chave lá. Então, vamos ver agora, vamos tentar, a gente tá indo pra casa agora, daqui uns 20 minutos a gente chega e, mano, torcer pra chave tá lá. Porque se não tiver, a gente vai simplesmente tá preso fora de casa. Rapaziada, chegamos aqui em casa, tá? Agora é o seguinte, vamos subir, né, e ver como que a gente vai fazer. E vamos ver se a chave tá na porta, mano. A nossa esperança é essa, de que a chave esteja na porta de casa. Eu não sei se do lado de fora, eu fui trancar, tranquei e deixei a chave lá, ou do lado de dentro, né, às vezes eu não tranquei a porta, só fechei e fui embora. A esperança é essa, porque se não tiver, amor, já era. E a nossa preocupação é a seguinte, é que já tá ficando muito tarde, tá? Hoje já é final de semana, não sei se a gente vai achar chaveiro. E amanhã é domingo, o chaveiro não trabalha e os cachorros estão em casa. E pelo visto, realmente, a chave não tá aqui, deixa eu ver se tá aberta. Tá pra cara a porta, meu velho. Ok. E agora? Eu que te pergunto. Eu que te pergunto. É, ferrou, rapaziada. Ferrou. Ferrou, mano. Tô pensando o seguinte, os cachorros estão aí. Se a gente não conseguir encontrar um chaveiro hoje, pra abrir a porta, a gente vai ter que dormir na casa da minha mãe. Só que aí, como é que a gente vai cuidar dos cachorros hoje de noite, velho? Meu Deus do céu, vamos descer, vamos descer. Vamos pegar o carro e vamos procurar um lugar que vende chave. Um lugar que tenha, né, a galera que vende chave e tudo mais. Porque agora a nossa esperança é encontrar um chaveiro, trazer ele aqui pra ele abrir essa porta. Entendeu? Claro que a gente vai ter que mostrar a documentação do apartamento, mostrar que o apartamento é nosso. E, sei lá, mano, tem que dar um jeito, chama bombeiro, sei lá, algum jeito. Tem que dar um jeito agora da gente entrar em casa, tá ligado? Não dá pra... a gente... olha só. Pode até ser que eu e você conseguimos dormir fora de casa, né? Só que aí, amanhã a gente teria que dormir fora de casa também. Porque, no caso, é... sei lá, a gente não vai encontrar ninguém que trabalhe com porta pra abrir a porta pra gente no domingo. Ou seja, a gente teria que ficar dois dias fora de casa. Esses dois dias não dá pra gente ficar, velho. Os cachorros precisam de cuidados. Não tem como, eu tô desesperada. Velho, céu. Tá, vamos logo. Vamos achar um chaveiro. Aproveita. Que horas são? Quatro horas. Quase cinco. Quase cinco horas da tarde, mano. Eu acho que no sábado os comércios fecham lá pra cinco, seis horas da tarde. Eu espero, né? Vamos ver se a gente encontra algum comércio aí de chave pra ver se resolve o nosso problema. Estamos aqui agora na rua. Agora, a nossa meta é achar um chaveiro, entendeu? Um lugar que a gente chave, ou então achar um negócio de bombeira, sei lá, pra gente conseguir abrir a porta lá de casa. Essa é a meta a partir de agora, tá? Eu não sei se a gente vai conseguir achar com facilidade, porque isso não depende só da gente, né, mano? Depender só da gente era mais fácil. Mano, a gente não pode deixar de entrar, amor. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Gente, não pode deixar de entrar em casa, velho. Sabe por quê? A minha preocupação são os cachorros, entendeu? Eu não ligo pras coisas que tem lá em casa, porque elas vão continuar lá em casa. O problema são os cachorros. Então, assim, como é que a gente vai cuidar dos cachorros sem estar em casa? Sem conseguir entrar lá em casa? Não tem como cuidar dos cachorros sem estar em casa. Fica lá no segundo andar. É sem chance de entrar em casa. Segundo andar nada. É cobertura. Não, sim. Que é o segundo, né? Andar. Segundo andar do nosso apartamento, né? Isso. Não dá pra cuidar nem do primeiro, meu bem. Não, é, não dá pra cuidar de nenhum. É, não tem como. A porta tá fechada, a gente não tem acesso. E outra, rapaziada. Muita gente pensando, ah, entra por uma escada, sei lá. Não tem como. É cobertura. É o último andar do prédio, entendeu? Tipo, não tem como mesmo cuidar dos cachorros. Então, assim, a gente vai ter que dar um jeito de achar um comércio, alguma coisa que de chave, né? Sim. Pra gente conseguir abrir aquela porta, velho. Não tem jeito, de verdade. Rapaziada, é o seguinte. Não sei se vocês estão me vendo direito. Eu vou falar rápido. A Natália, ela achou... A gente achou um lugar, né? De negócio de chave. Ela tá indo lá agora conversar com o cara pra ver se ele pode ajudar a gente, tá? A gente tá conversando com todo mundo que a gente sabe aqui pra ver se alguém pode ajudar. Porque a gente... Mano, a gente não pode ficar preso pra fora de casa, mano. Como que eu vou fazer? Como que eu vou editar os vídeos? Como que a gente vai, sei lá, fazer nossas thumbs? Como que a gente vai cuidar dos cachorros? Como que a gente vai viver, mano? Não tem jeito, velho. Se a gente não conseguir entrar em casa, a gente vai ter que dormir na casa da minha mãe. Só que dormir na casa da minha mãe implica em não levar os cachorros, mano. Se a gente pudesse pelo menos tirar os cachorros de lá era mais fácil, entendeu? Mas não tem jeito, mano. Então, a Natália tá indo lá conversar. Provavelmente a gente vai conseguir um jeito, mano. Se tudo der certo, ela vai conseguir ali um jeito da gente abrir a porta, mano. Rapaziada, estamos em casa, mano. Estamos em casa, graças a Deus. Conseguimos achar um profissional. Ele veio aqui, fez todo o trabalho que tinha que fazer. A gente... Nossa, mano. Foi uma caseira que vocês não têm noção. Mas rapidinho ele resolveu o nosso problema. Só que agora é um problema, né? O cara veio, conseguiu abrir a porta pra gente e ele já até fez uma chave, tá? Então, a gente tá só com uma chave. Isso é um problema, mano. Isso é um grande problema. Vocês estão vendo que a porta tá até sem chave aqui? A gente já trancou ela e já guardamos a chave pra não perder. Porque se a gente perder essa chave, mano, já era. Já era, já era. Porque agora é só segunda-feira. O banco agora... Estamos aqui dentro. Os cachorros já estão lá em cima. Daqui a pouco eu vou lá, inclusive, ver eles. Matar saudade, mano. Mas é tão bom estar em casa, velho. É tão bom poder entrar, falar que a casa é minha. Olha isso, mano. Que saudade que eu tava das minhas... Dos meu computador. Dos meu computador. Olha o português como sai. Ai, que saudade. Que eu tava da Natália sentada na mesa. Triste. Opa, triste. Tô cansada. Cansada. Saudade dessa vista maravilhosa. Olha os massinhos. Esse sol entra... Hã? Comprei massinhas pra Lívia e eu tô brincando. Você comprou pra Lívia e tá brincando com elas. Sim, é bem relaxante. Vou fazer um desafio depois de massinha. Vamos. Aproveitar que agora a gente tá em casa. Ai, rapaziada. Nossa, velho. Sério. Que sufoco. Eu achei... Eu não mostrei, rapaziada. Eu não gravei o cara abrindo. Porque eu não sabia, né? Se... Se ele queria que mostrasse a imagem dele e tudo mais. Eu achei melhor não gravar. Deixar o serviço dele feito, né? Da forma dele lá, quietinho. Sem ficar expondo demais. Já tô gravando agora aqui dentro, mano. Mas que aperto que a gente passou. De verdade, vocês não tem noção. Enfim, rapaziada. Esse vídeo foi mais pra mostrar esse sufoco que a gente passou mesmo. Vou até tomar uma água, né, moral? Eu fiquei com sede, mano. Fiquei com sede. Fiquei com fome. Deu tudo que vocês imaginaram. Hã? Quero. Isso aqui é o quê? Isso que você vai fazer. O que eu vou fazer? Tomar. Tomar água. Quem disse que eu vou tomar água? Você. Eu? Uhum. Não, isso é uma mentira. Você disse. Eu trago pra você, viu, meu amor? O que a gente ia fazer se não tivesse dado pra abrir? A gente ia chorar. Não, e depois? Não tenho a mínima ideia. Eu ia chorar, eu ia ter que quebrar a porta no pé pra salvar meus filhos. Não tem como. O problema é que essa porta é totalmente reforçada. Em todos os lados. Não tem como. É, eu ia ter que vir de helicóptero e subir ali pra tirar os meus filhos dali de cima. Esse seria o método. Eu ia, é sério, eu ia apagar um helicóptero e vir aqui de helicóptero e descer de paraquedas aqui e tô nem aí. É isso que eu ia fazer, mano. Imagina, rapaziada. Descer, chegar um helicóptero e descer de paraquedas, pular de paraquedas e cair aqui em cima. Ia ser doido, hein? Doideira. Enfim, rapaziada. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Enquanto eu ponho água... Eita, deixei cair. Enquanto eu coloco água aqui no copo. Eu espero que vocês tenham curtido, tá? Tô fazendo mais esses vlogs, assim, no meu dia a dia pra vocês, inclusive desses sufocos que a gente tá passando. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você não for inscrito, porque tem dois vídeos por dia. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho